Miguel Ferreira da Silva, 76 anos, morador da rua Maria Dominichini 131 no bairro do Porto, atravessa uma geração produzindo maquetes de madeira, carros de boi, cheias de detalhes e com uma perfeição incrível. Nossa equipe foi conhecer um pouco desta história, contada com satisfação pelo carmelitano. Um trabalho na arte do artesanato, na construção de carros de boi, há mais de 60 anos. A gente está aqui com o seu Miguel, que é artesão. Então, seu Miguel, fala um pouquinho para a gente como é que começou isso aqui, foi na zona rural, como é que foi? Foi lá na zona rural, então ia dar o atleta, pediu para mim fazer um. Aí foi que o meu pai não quis fazer, foi que o meu irmão também saiu fora. Aí ele veio comigo e falava, eu posso experimentar. Aí experimentei, deu para fazer. Depois foi, lá de encontro fazia alguma, mas ficava mais parado mesmo. Depois que eu vim para cá, deu para fazer um. Agora essa remessa aqui, deu para ser uns 12 mais ou menos. Você deu uma paradinha porque teve um probleminha de saúde, está voltando. Teve, teve um problema de saúde, agora estou, graças a Deus, já dá para fazer. Que tipo de madeira o senhor usa? Aí o que eu preciso é de baixo, que eu usava antigamente para fazer carro. Eu só fazia algum, fazia de IP, de tubar, mas o IP é muito duro, trabalhar debaixo da madeira, melhor de mexer. E o senhor tem muitas encomendas, o pessoal tem procurado o senhor? Não, por enquanto tem só um encomenda de dois e dos meninos, que eles querem que eu façam para cada um. Fazendo para a família também? É, eu tenho que fazer mais seis, eu fiz dois. As pessoas procurarem, então o senhor vai fazer para as outras pessoas também? Não, isso eu vou. Vou começar agora, se Deus quiser, não der certo, vai para frente. O senhor que é da época dos carros de boi, é verdade, isso não passou o carvão nas rodas, os bois não andam no carro, é verdade? Essa é a história, senhor Miguel? Era para cantar, né? Não, o carro curto e mole, o carro cantar, isso era pior, né? O carro cantou, os bois trabalham. Nós tínhamos um carrinho também, de carneiro, puxava o leninho, nós tínhamos aquele trabalho de fazer cantar e tal, daí cantava e achava bom. Isso aí, parabéns para o senhor, por esse trabalho, o senhor Miguel. Obrigado. Seu Miguel está recebendo encomendas, basta ligar nos telefones 35 9 99 75 21 72 ou 9 91 19 26 41. Seu Miguel está recebendo encomendas, o senhor Miguel.